Na primeira viagem vai chorar e vai dizer, meu Deus, muito obrigado, o sonho de garoto foi realizado, tu é doido, hein? Vai relembrar, imaginar, repensar, falar, os coligados se reencontrar e dizer bem assim, tu lembra? A época dos flogão, flogão no chofer de caminhão, passando o freitinho, talpá, lavando o ameirão, dando aquelas editadas, né, meu patrão? Tu é doido, hein? A molecadinha que tá dando início aí na primeira carteira, ansiosamente, esperando trocar, e aos que já trocou, espero dar a primeira oportunidade e dar a primeira viajada, né não, meu rei? Música